Oi gente, passando pra dar boa tarde pra vocês, como é que vocês estão? Hoje fez um calor muito grande, todos os dias tá fazendo, né, e não tá caindo chuva, como vocês estão vendo, até a mata ainda já tá começando a secar de novo. Tava verdinho, verdinho, agora tá começando a secar, mas hoje parece que vai cair uma chuva. Olha o céu, jeito que tá, e não tá aquele sol muito quente, sabe? Então, acho que hoje vai cair uma chuvinha, com a graça de Deus. Obrigada, Jesus. Uma boa terça-feira pra nós, tô vindo aqui só agora, porque só agora eu consegui, gente. Mas, já tô aqui nos afazeres e vou compartilhando um pouquinho da minha tarde, né, e da minha noite com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Eu vou começar aqui, gente, porque senão agora meus pais chegam e eu gosto de já de receber eles com pelo menos um tira-gosto, né, na mesa. Tô cortando aqui as batatinhas ao meio e elas são bem linhas, são as batatinhas que vieram da Superorte, né? Elas já são bem pequenininhas, gente, olha isso. Mas mesmo assim, lá no vídeo estava cortado ao meio, né, então eu vou cortar ao meio. Picadas, agora eu vou colocar água. E sal, né, gente? Elas não podem cozinhar sem sal. Vou começar agora, já que minhas batatas estão cozinhando, vou fazer um tomatinho confite também. Aqui eu tenho os tomatinhos. Vou colocar mais um pouquinho. Vou fazer duas aberturas e colocar dois alhos. Agora eu tenho aqui, lembra que eu falei pra vocês, gente? Se vocês, quando vocês colocam muito azeite aqui, vocês podem guardar e aí vocês podem aromatizar, temperar a salada, aromatizar pão, né? Então, e dá pra você ir aproveitando. Então, esse aqui já tem mais de mês, eu acho, na geladeira. Tá perfeito. E quanto mais na geladeira ele fica, mais sabor, né? Porque ele vai aromatizando tudo. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Não pode ficar sem graça, né? Então, tem que ter um salzinho. Eu vou pegar um pouquinho aqui do meu alecrim que eu piquei pra fazer pra batata e da minha sálvia que eu piquei também pra batata. Então, peguei aqui um pouquinho de cada. Pra aromatizar mais ainda, eu vou colocar alguns raminhos de alecrim, de sálvia. Ó, as folhinhas de sálvia, tá vendo? Vou colocar algumas aqui também. Donzinho. Tá tudo bem aí? E agora as folhinhas de manjericão, gente, que eu acho que traz muito sabor. E é bom demais. E todo mundo gosta. Todo mundo, na hora que vai pegar, pega uma folhinha de manjericão. Olha que lindo ele vai ficando. Agora eu vou colocar mais chimichurri. Não, vou colocar chimichurri, né? Pela primeira vez. Eu acho muito importante colocar chimichurri, porque dá um sabor maravilhoso. Donzinho, não judeia do seu irmão, Donzinho. E aqui mais um pouquinho de azeite. Principalmente, gente, assim, nos alhos, tá? Mas é a gosto. Se você quiser colocar pouco, não tem problema. O importante é que dê pra cozinhar os tomates no azeite. Então agora eu vou levar a 160, 170 graus. Até ficar bem murchinhos os tomates. As batatas estão quase em ponto. Lá ele coloca óleo, né, gente? Ele coloca óleo na frigideira dele. Na frigideira não, na forma dele, né? Um pouquinho de óleo. E aí ele leva pra esquentar esse óleo. Então o meu forno já tá pré-aquecido. Eu vou levar essa bandeja minha pra ele esquentar bem. E aí depois das batatinhas cozidas, ele joga as batatas nesse óleo. Elas vão meio que dar uma fritada. Vou colocar mais um pouquinho. Olha só. Bem aqui. Essa forma já é do meu forno. Então o óleo tá bem quente. Eu vou retirar agora a minha forma. Como a minha pedra, a minha pedra, essa pedra pode ir em coisa quente em cima. Vamos ver se vai fazer o chiadinho, né, igual lá no vídeo. Lá no vídeo fez o chiadinho. Achei tão legal. Aí agora a gente coloca... Olha, gente, coloquei sal. Chimichurri. Cuidado, Dom. E agora eu vou mexer. E eu vou voltar pro meu forno. Quem é? Su? Su? Agora eu vou colocar o catupiry aqui. Esse aqui, gente, ele não veio no plástico. Esse que não veio no plástico, ele vem assim, ó. Só assim é mais difícil, sabe? Pra você tirar. Quando eles vêm naquela madeirinha e eles vêm direto no plástico, nossa, é bem mais fácil. Eu gosto, gente, já de esmagar os tomatinhos, tá? E daí fica mais fácil da pessoa pegar. Mas é opcional. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, meu filho Bom, gente, agora eu vou colocar novamente no forno pra derreter o catupiry E depois eu só tirei e comer com torradinho Ó, a gente pode aromatizar o pão com o azeite que a gente guardou Joguei assim um pouquinho Viu, esse azeite dá pra fazer muita coisa, gente Fora o tanto que dura na geladeira, né Então a gente pode, aí caso você não queira, bate isso aqui no liquidificador E faz um molho de tomate com macarrão Então assim, a gente tem muita opção Então agora eu vou dar uma douradinha nesses pães E deixa eu mostrar pra vocês, gente, ó Elas começando a dourar Tá vendo? Começando, vou deixar mais Essas torradinhas, gente, é aquelas que eu sempre mostro pra vocês Lá no Costa Tacadão, que eu falo, gente, isso aqui dá pra tirar gosto Pra vocês receberem e tal Então é essa aqui Essa aqui, gente, com cremetiz e aquela geleia de pimenta Sabe? É, pimenta com... Agora eu esqueci Mas é uma delícia Aí aqui, ó, essa aqui também é daquela da Balduco Aquela mini Eu gosto muito dela pra café da manhã Comer com o ovinho E também pra receber Aí quando eu tiro do pacote Eu guardo nesses pacotinhos herméticos assim, ó E vedo bem Fica super fechadinho Aí aqui do lado eu vou colocar o pão O pão que eu comprei lá no Pomar Vou mostrar pra vocês Foi esse que eu cortei, né? Ele vende lá no Pomar, gente É caseiro Olha essa baguete É caseiro Fermentação natural E aí Essa aqui agora Que eu não vou usar mais Eu vou congelar Aí eu uso no próximo Sempre que eu vou lá no Pomar Eu compro isso aqui pra congelar Porque daí quando eu quiser receber É só eu congelar, né? Normalmente E aí eu tenho como se fosse fresquinho Então é sempre bom A gente ter esses pãozinhos caseiros também em casa Bom, agora eu vou fazer a... Vou dar continuidade com a minha batata Aqui eu vou colocar todos os três juntos Que eu piquei Que é o alho O alecrim E a folhinha de sal, viu? O alho picadinho, tá, gente? Vou fazer igual ele lá no vídeo E aí Coloca azeite Não vou colocar muito azeite Porque ali já tem bastante óleo Vou colocar só um pouquinho desse aqui Que já tá bem aromatizado Vai dar um sabor Já tem sal Olha na minha batata Já tem bastante temperinho Então agora é só esse restante aqui E um queijinho granapadano no final Pessoal Olha o tanto que a batata encolhe Quem vê assim Parece que eu até comia a batata Agora eu vou deixar mais, tá? Mas agora eu vou retirar Gente, eu vou ter que reservar isso aqui Porque A batatinha encolheu Parece que ela não rende Tem que ser muita Coloquei, né? O queijinho vai por último Ou vai agora? Acho que vai agora, né, gente? E tem que mexer com cuidado Deixa eu só ralar um queijinho ali então Rapidinho Pode ser queijo parmesão Beijo grana padano Beijo grana padano Ô, meu amor Ô, eu príncipe já vou te pegar Já vou pegar você Não, 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 não Não, não, não Agora eu vou colocar no forno, tá, gente? Olha aqui na rabo da minha saia. Eu vou colocar no forno agora. Voltar pro forno. Aqui, olha, gente. Esse kibe é um kibe que vende lá no pomar. Gente do céu, vem esse aqui cheinho de kibe. Vocês não têm noção do sabor que é esse aqui, não. Meu Deus do céu. Tanto é que sobrou só metade. Aí esse aqui, gente, é um patezinho que também eu compro lá no pomar, da Casa Madeira. Ele é maravilhoso. Antepasso italiano gourmet, da Casa Madeira. É tudo que é da Casa Madeira maravilhoso, né? Aqui a tampinha, que gracinha. Aí eu coloquei aqui metade, como eu já acabei com a metade do kibe cru, né? Gente, temperadinho. O que será que você tem de estar com o símbolo do que eu comprei? Não apagar esses vídeos meus. Não apagar esses vídeos. E aí eu guardei todos Ai, Giane, tá morrendo Olha, gente, então ficou assim, tá, esse copo As batatinhas E aqui as entradinhas Coloquei ali o azeite sulfado Uma geleia de pimenta Que também essa geleia a gente tem lá na Pomar, tá? Aqui em Porá A geleia de Pomar tem lá O azeite trufado Maravilhoso, olha a trufa, gente Quando você vira assim, ó Olha a trufa lá embaixo É esse que dá o sabor no azeite Quem gosta dessa azeite é só quem gosta de trufa, né, gente? Porque é um sabor muito característico E aqui também é um antepasto de azeitona preta Que é maravilhoso e eu sempre sirvo ele E aí 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 E aí